Nani, a galera da Rede Brasil também quer dar um alô. Vamos lá. Edição de áudio 1. E aí, galera? O que você faz pra colaborar com a Tardia Show? Qual é a sua profissão aqui? Olha, a gente aqui é do grafismo, a gente tenta deixar um pouquinho mais bonito, né? As matérias e tal. Ah, você que é o DJ, que a Nani fala... Libera o Sul, DJ! Aí você vai jogar aquela música. Joga aí, joga aí. Um beijo, Nani, no seu coração. Ô, Nani, queria te dar um feliz aniversário e tudo de bom na sua vida e sucesso na sua carreira. Parabéns, Nani. Parabéns, Nani. Tudo de bom. Parabéns, Nani. Continue brilhando sempre. É isso aí. Um beijo. E aí, Nani? Feliz aniversário, tudo de bom. Que Deus te abençoe mais e mais. Que você continue sempre essa pessoa maravilhosa que você foi e sempre é, né? Beijo, São Paulino. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Meu Deus! Lucas! Não tenha vergonha. Luquinhas, ele é tímido, gente. Ele chega aqui pra falar comigo, Ingra, Ingra, Ingra. E aí, Luquinhas? Manda um beijinho pra Nani. Nani, um beijão pra você. A tarde é show. Aquela bem lenta que você faz só pra pirraçá-la. Não é possível. Não pode. Como é que pode um negócio desse? Aí não tem como. Aí ela desanima, DJ. Agora, joga aí pra animar. Quando ela fala assim, não, DJ, esse não tá bom, não. Qual é a música que você joga? Proanima. Olá, Nani. Parabéns pra você. Muitas felicidades. Que você aí venha realizar cada dia mais os seus sonhos, tá bom? Um abraço. Parabéns, Nani. Grande beijo pra você. Oi, Nani. Um beijão. Da turma aqui do Manhã Criança. Quero dizer que eu te admiro muito. Você é linda. E sabe muito bem como apresentar. Sabe do que tá fazendo, né? Oi, Tia Nani. Tô muito feliz de saber que é aniversário da senhora, viu? Feliz aniversário e tudo de bom. Essa é a cingueira dos barolos, velho. Vou lhe contar o processo que é verdade. Mas eu tenho que fazer de belo, velho. Jone do carro.